Olha, um homem foi preso por furtar tubos de PVC, é, tubos de PVC, e o outro acabou na delegacia por receptação após comprar os tubos furtados. Gente, olha, eu vou te contar uma coisa, a gente fala sempre aqui sobre isso, né, se tem quem rouba, quem furta, tem quem compra, mas nesse caso, foi todo mundo parar na delegacia. Põe a matéria no ar, vamos lá. A polícia militar foi chamada para comparecer no bairro Vila Maria, no final da tarde de ontem, aonde um homem foi flagrado furtando ali tubos de PVC de uma obra. A vítima percebeu o que estava ocorrendo quando dois homens saíam da obra carregando tubos de PVC. O homem foi até uma loja de ferro velho, aonde ele vendeu esses tubos. A polícia militar chegou no momento, o comparsa conseguiu fugir, mas esse homem acabou preso e autuado em flagrante pelo crime de furto. O dono do ferro velho, sabendo que os produtos eram ilícitos e sabendo que era um viciado em drogas que estava vendendo, sabendo que os produtos eram produtos de furto, ele mesmo assim, tomando ciência disso, comprou os produtos e foi levado para a delegacia e autuado pelo crime de receptação dolosa, aquele que quando a pessoa tem a intenção de comprar um produto sabendo que é de forma ilícita, irá responder o processo em liberdade. Após o auto de flagrante e também os materiais serem catalogados e identificados na delegacia, foram devolvidos para a vítima.